Minuto Touro de Ouro com Pablo Spayer. Bom dia Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E mesmo querendo subir, as bolsas operam cautelosamente na réspera da decisão de juros do Banco Central americano e caem mundo afora. Amanhã é super quarta decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Tá todo mundo com medo de que uma alta de juros mais forte lá nos Estados Unidos machuque o lucro das empresas e tire o ímpeto dos empresários em investir no que precisa ser feito agora. Investir nas indústrias que foram quebradas da cadeia do coronavírus e estão causando a inflação. Se o juros estiver muito alto na América, ninguém vai querer investir no que precisa ser investido agora pra solucionar o problema da inflação. Nas indústrias de fertilizantes que quebraram, nas indústrias de semicondutores que quebraram. Vem ver as bolsas como estão essa manhã. O Dow Jones lá nos Estados Unidos tá caindo 0,3%. O S&P cai 0,3%. E a Nasdaq 0,4%. Na Europa, na média, as bolsas caem mais. Estão caindo 0,8%. Eu tô aqui na Europa, tô em Hanover, na Alemanha. Bom, aguardando a decisão de juros, o petróleo tá caindo um pouquinho. Brent, que é referência pra Petrobras, tá caindo 0,2%. Tá abaixo de 92 dólares, 91 e 80 centavos. As bitcoins também não conseguem ficar acima dos 20 mil dólares mais. Tá 19 mil e 300 dólares. O Ethereum já caiu 15% desde aquela mudança do merge lá, aquela fusão que as bitcoins, que as Ethereum fizeram. E no Brasil, tá, todas as atenções estão voltadas pra eleição, principalmente depois que a IPEC ontem soltou uma pesquisa, dando praticamente a vitória pro Lula no primeiro turno. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, Torinho, vai, Torinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.